Hoje foi porém, gente. Mota o disco que mostra que funciona pessoal. Tirado, tirado, cadê me ligado no carro? Pegue a raça. A festa da cozinha, filho filha, faz a balutadinha. Dança, a festa da cozinha, filho final, faz a balutadinha. Foi em forma de tudo, foi em forma de tudo. Foi em forma de tudo, foi em forma de tudo. Foi em forma de tudo, foi em forma de tudo. Foi em forma de tudo, foi em forma de tudo.